Olha, rapaz, a situação aqui tá feia, hein? Tá rodetando de um em um, hein? Bom, isso aqui tá acontecendo porque, basicamente, eu já tô full Itigo aqui, mano. Tem Itigo pra dar e pra vender, mano. Quem quiser aí, tô dando uns trocados. Mentira, não tem como fazer isso, senão eu lançava pro povo aí. E, bem, mano, você deve estar se perguntando o que acontece caso ali você simplesmente derrote... DeliQuest? Isso aqui eu tenho que fazer depois. O que que acontece se a gente completar a quest aqui de derrotar aqui o Xenia, né? A gente ganha 10k de gema, tá? É só isso que eu queria mostrar pra vocês. Bom, mas hoje a história aqui é um pouquinho mais embaixo, tá ligado? Eu andei evoluindo o meu time, tá certo? Eu andei, tipo, colocando o meu time do jeitinho que tem que ser, né? Na maldadezinha do rolê, na maldade do olhar. E, assim, todo o meu time já tá upado pro level máximo, pelo menos os principais, né? O meu Hetsuki aqui, que é meu Tomioka, tá dando 22 milhões. O meu Gojo, 15 milhões. O meu Itakai, 14 milhões. O meu outro aqui, 7.4. O meu outro Gojo, ah, não tá no máximo, mas tá 4.8. Aqui tá 4.8. E eu pei dois Itigos, né? Tipo, os dois Itigos... Mano, olha isso aqui que bizarro, tá? Eles, tipo, obviamente que esses aqui tão level 90, mas pô, mano, 2.6 e 2.8, tá? Mas agora a gente vai mudar essa história. E eu vou dar Ascension nos dois, tá? Vou dar Ascension pra... Porque nós é desse jeito. Então, já vamos select aqui. Vamos pegar um Itigo aqui, ó, que tá marcando o toque aqui pra baixo. Vamos pegar aqui. Pronto, Ascension. Aí agora a gente vai pegar o outro. Pell. Pell. Confirme. Pronto. Já tá Mythical 2 aqui. Agora a gente também vai fazer isso com o outro que tá lá em cima, né, mano? Vamos ver aqui pra quanto de dano ele foi. Ascension 2, ele foi pra 4.2. Isso sem passiva, sem item, sem tranqueiraiada nenhuma, né, mano? E isso que eu nem sei quanto que tá ali... É... Deixa eu colocar pra cá. Coloca pra cá. Pronto. Tenho dois Itigo Ascension 2. Então, perfeito. Deixa eu ver aqui como é que eles tão. 4.2, 3.8. É... O que que eu vou fazer? Eu vou dar Fuse aqui e eu vou selecionar o... Nossa, só isso aqui de coisa? Tá bom, né? Tá bom, 18 no Itigo. Não, pera. É... Deixa eu fazer o seguinte. É... Cadê? Fuse. Selectial. É, mesmo assim não deu muita coisa, não. Eu selecionou só o que tava olhando ali. É... Bom, é... Pelo menos, né, a gente já tem aqui os dois Itigos. Agora, se eu equipasse... Ó, tá aqui o set bonitinho. E deixa eu dar uma outra olhada. Vamos ver como é que tá o rank do Tower aqui. Só pra eu dar um bisóio. Ah, ainda tá... Os caras... Mano, tipo, eu acho que tem um limite mesmo. Tipo, os caras não conseguem... Nossa, 153. Será que a gente consegue entrar no rank disso aqui com esse meu timeco? Meia bomba? Não sei. Vamos ver as outras coisas aqui também, ó. Ah... Cosmics. Isso daqui... Nossa, os caras aqui já tá... Tá? O cara ali abriu 71 Cosmics, mano. Tá vivendo, hein? Coins aqui. O cara tem 1P, mano. 1P. Meu parceiro que você tá fazendo a sua vida. Se eu ficasse farmando lá, eu conseguiria pegar isso aqui. Mano, eu não vou fazer, não. Robux. Ah, por isso que o cara tá lá em primeiro. O cara gastou 170 mil Robux, mano. Agora que tem um rank de Robux, mano, os caras gastam igual uns malucos. Cara, 50 mil? Pra quê, véi? Tá doido, moço. Hora aqui de jogo. Isso daqui eu nunca vou alcançar, porque, tipo, eu tô com 250... 200... Não. Tô com quase 300. Rapaz, isso é o que eu tô fazendo da minha vida. É... E Orbs aqui... É, não é... Isso aqui não... Isso aqui também... Roleto, roleto, roleto. Não adianta de nada, né? Orbs o tanto que eu tô com 2 milhões. Mas, enfim, mano. Deixa eu vir aqui no Kirk rapidão. É... E vamos colocar uma passivinha aqui, ver se a gente tem sorte. É... Quantos eu consigo... Nossa... É 6 pra roletar isso aqui, hein? Tá dando 6 pra roletar isso aqui. Mas, rapaz, por que tá tão caro assim? As Kirk tem que tá melhor, né, mano? Pra daí a gente falar que valeu a pena. Mas o que eu quero fazer com o Accurate? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Dá um negocinho que dá dano aí, só pra... Só pra nós, pelo menos, ficar um pouco feliz, vai? Reach. Cara, podia vir qualquer um. Se vir Strong 2, eu paro. Strong 1... Não, pelo menos o Strong 2, vai? Vai se farmar isso aqui, rapaz do céu. Vai ter que ser coisa de doida, hein? A Crate 3? Não. A Crate 3 não vale a pena. Vamos roletar mais um pouco. Collector. Você viu se o teleporte ali eu até deixava. É... Eu tô vendo que a história aqui hoje vai ser outra, hein? Hum, podia ter pegado esse Giant aqui. Mas tem 3... Tinha 3 Giant ali. Nem pra roletir mais um pouquinho pra frente. Só se... Cara, provavelmente eu não vou pegar nada que preste, tá? Aqui. É sempre assim, mano. Quando a gente quer alguma coisinha, nunca vem. Vamos lá. Accurate. Caramba, podia ajudar aí, hein? Pelo menos eu acho que eu já faço, tipo, uma parte da minha quest, né? Mas eu sempre faço isso. Sempre. Cara, eu vou fazer o seguinte. Pelo menos pra cada um ter uma. Select. Tá, vamos roletar aqui. Então pelo menos cada um ter uma. Vamos lá. E daí depois a gente vê qual que ficou a pior ali e a gente tenta dar uma trocada. Não. Vamos lá. Nossa, Accurate. Cara, só tá vindo umas passivas que é o puro golpe de Logorpe. Tá, ok. Eu acho que do outro ali tá pior, hein? Vou trocar esse Accurate aqui. Que, mano, eu odeio Accurate. Nossa, eu ia falar. Ela ia vir com Collector. Cara, isso aqui é bom pra eu poder dar uma farmada, mano. Eu vou deixar isso aqui. Collector 3 aumenta os drops, rapaz. Vou dar uma roletadinha agora pra ver se muda nesse daqui. Eu vou deixar porque, pô, provavelmente eu vou ter que... Nossa, eu vivi naquele Black Hole. Cara, eu vou deixar Collector aqui também. Ah, e fazer o quê, né? Office dos ofícios. Vamos ver aqui se a gente consegue mudar esse Accurate pra alguma coisa. Outro Collector. Acho que isso aqui... Mano, acho que o próprio jogo tá me dando uma indireta. Tipo assim, vai farmar o seu tango? Reach, reach. Eu não quero porque é dinheiro. Reach. De novo, cara. De reach 3... Ó, só tem mais uma roletada. Vamos ver, Strongion. Ô, beleza, viu? Ô, coisa boa. Não tem mais nem como a gente roletar aqui. Bom, pelo menos a gente pegou aí os personagens, né? Tipo, ah, deixa eu ver como é que eles estão aqui em questão de talento. Esse aqui 4.2. Esse aqui também tá 4.2 Select. Esse aqui... Nossa! Mas tá o puro creme isso aqui. Então vamos roletar até pelo menos pegar uns S aqui. Eu não tenho muito. Tipo, eu achei que nessa... Tipo, eu não farmei porque eu achei que nessa update ia vir uns negocinhos melhores. Ai, a gente tinha pegado SS aqui em Ability, mano. Não, essa eu não vou pegar, não. Eu só travo se for SS. Tá bom! Dois... Meu Deus! Cara, veio 3 SS... Ó, eu ainda não peguei um S em Damage, tá? Só pra eu poder ver, tipo, o dano do garoto. Nossa, um S com 90. Nem pra ser um S... Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou deixar assim porque eu acho que eu não tenho mais muito re-roll. Mas, cara, vamos ver pra quanto que foi o dano... Nossa, 4.8. Subiu bastante, mano. Vamos pegar o outro aqui. E, cara, vale muito a pena... Ai, tá trancado aqui. Tô gastando coisa à toa. É muito bom você ficar roletando assim no começo, quando, tipo, custa só um. Pra você, tipo, tentar pegar um máximo maior, tá ligado? Tipo, pelo menos pegar uns 2 SS. É... Porque você só gasta um, tipo... Ou se você pegar um 3 SS e quiser alocar, né? Às vezes vale a pena. Ó, veio 2S. Não, vou roletar. Pelo menos tentar pegar um SS. Porque, pô, mano, 1 em 1 gasta muito pouquinho, tá ligado? S... Opa, que deu bom, hein? Que eu vou locar o SS ali em cima. A gente tinha visto um S aqui embaixo. Ah, mas eu queria... Ah, eu falei, eu queria um SS, rapaz. Agora, de 4 em 4, já começa a vir a lapada seca, mano. Aqui, você já gasta rapidão. 10 spins já é 40. Nossa, CC. Não, veio um negócio bom! Ah, não, S. Ai, não, tinha vindo SS! Ah, dedo louco! Ô, meu Deus do céu. Aff, mano. É, tá bom, tá bom. Vamos ver pra quanto que foi o dano aqui do meliante. 5.3. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais maravilhosa, mano. Eu nem imagino quanto de DPS tá dando esse time de maluco aqui, cara. Nem quanto... Nossa, eu preciso testar. Tá, então vamos lá ver qual que vai ser o damage aqui da parada. E deixa eu também pegar a minha maldadezinha aqui, né? Pra gente poder colocar ali um top damage. E vamos lá, mano. Vamos ver quanto de dano a gente vai dar esse aqui. 200 milhões. Isso que eu nem comecei a... Acho que nem chegou nas habilidades ainda. 310 milhões. 400. 560, 600, 720, 800, 1 bilhão de DPS. 1 bilhão e 100. 1 bilhão e 200. Será que chega? Meu Deus, não chegou. Mas eu dei 1 e 100 de DPS. Meu amigo. E olha, eu... Eu... Pera, eu ganhei. Deixa eu colocar... Ai, nem tá o autoclique também do jogo. Eu ganhei ali, tipo... Será que toda vez que a gente derrota o Shinya, a gente tá ganhando... É... Como é que fala? A gente tá ganhando medalha? Pô, se tiver... Porque, mano, agora eu tô derrotando ele mó rápido, eu acho, né? Pra, tipo, pô, pra quantidade de dano que eu tô dando. Vamos ver. 1 bilhão de DPS por segundo, mano. Se for assim, como ele tem 60 bilhões, é pra eu derrotar ele em 1 minuto. Mas, tipo, eu não mantei 1 DPS em 1 bilhão. Isso aqui é, tipo, o mais complicadinho, tá ligado? Ó, 500 e 600. Por aí vai indo, ó. Vamos ver. 700 milhões é o que a gente tá mantendo. Mas, pô, tá derrotando ele muito rápido, cara. Olha isso. Tipo... O dano tá insano. Eu só quero ver se vai continuar... Toda vez que derrota ele, ele dropa as medalhas, né, mano? Porque, tipo, se for, é uma ótima opção pra ficar farmando medalha, mano. Tipo, farmar FK, tá ligado? Isso aqui, com certeza, vai ajudar muito. Porque eu posso deixar roletando ali também. Então, mano, é 2 em 1. Eu roleto e farmo. Vamos ver ali quanto é que vai lançar. Vamos lá. Cara, muito, muito rápido. Vamos ver se vai lançar. E ainda eu tô com o Itigo com drop, né? O drop tá... O meu drop tá 3.3. Ah, não é toda vez que dropa. Poxa, é que eles tinham feito esse... Essa moral pra nós. Mas, cara, muito bom. A gente, basicamente, com 1.2 bilhões de dano, né? Chegou no 1.18. Então, assim, ficou faltando bem pouquinho. Ficou faltando só ali um... Um restoio. E, cara, bom demais ter chegado nesse DPS. É... Eu, provavelmente... Eu não vou fazer mais Itigos. Tipo, eu só vou... Eu vou deixar eles desse jeito. Porque, tipo assim, não vale muito mais a pena, né? Eu... Eu, basicamente, eu tenho algumas Orbs ali pra poder roletar, né? É... De... Algumas... Alguns Cosmic Sunom. Então, vai ser o que eu vou acabar fazendo. É... Eu não vou, tipo... Tipo, me comprometer. Porque, provavelmente, esses Itigos vão entrar no lugar do Sukuna. Sukuna aqui, ele tá dando muito dano. Porque ele tá com Giant e Strong 3. Provavelmente, ele vai manter no meu time. Agora, esse outro aqui, logo, logo, ele provavelmente deve sair, né? É... É porque os meus, eles estão com as Kirk muito meme. E também, né? Tem como a gente melhorar aqui o restinho do Gojo, né? Porque daí, pô... Eu sei que agora tem uma Ride que ela é nível Impossible. Eu vou ver se eu reúno uma galera pra gente tentar ir essa Ride nível Impossible. Pra ver se a gente consegue passar. Deixa eu ver se... Se existe ela nível Impossible ou se foi... Vamos ver aqui, ó. Impossible, é. Tem Impossible aqui. Mano, o negócio deve ser o cão do Girambro. Mas, enfim, rapaziada. É isso, né? Tamo com dois aí... É... É... Itigo Godly, né? Só tem que melhorar essas passivas deles. Bom, isso aí, né? Tá ligado, né? Deixa que eu pai.